Eu tenho falado aqui nos últimos dias sobre um golpe novo na praça que você recebe pelo SMS, uma mensagem de SMS que vem dizendo assim, olha, a sua conta, a sua compra foi aprovada com sucesso no valor de R$ 4.899. Caso você queira cancelar a compra, ligue para o 0800, número tal, tem um número 0800. Na semana passada eu liguei, quase que eu caía. Eu só não gravei na semana passada porque eu achei que alguém estava comprando, fazendo uma invasão na minha conta bancária. Depois que eu vi que era um golpe, mas ontem mandaram de novo. Ontem mandaram, aí eu já gravei. Já vou antecipando aqui que eu não tenho conta de Pix. Às vezes eu demoro a responder lá para o cabra porque a Kia estava no meu ouvido apitando aqui, me dando as orientações como eu deveria prosseguir. Agora vocês vão ver a lábia do cabra. Tudo, rapaz, o cara numa... E outra coisa, a ligação passa por uma central telefônica. Não é uma ligação comum que você liga e o cara atende lá do outro lado, como antigamente os bandidos atendiam na delegacia. Agora não. Agora é um cara altamente treinado, que fala bem. Tem um texto, me parece que ele lê um texto lá no meio da conversa e tal. Mas é um 7-1. A conversa tem 10 minutos. Vocês vão ouvir aí. É interessante. Vocês vão ouvir aonde é que o cara queria chegar comigo. E eu fui fazendo, atendendo todas as orientações dele de miguelagem. Quando ele falava, entra na sua conta. Eu entrava numa conta que eu não tenho. Aqui, vai, faz isso. No meu ouvido eu ia orientando o cabra. Vamos lá ouvir essa conversa para você não cair nesse gol. Ouve aí. Informações do cancelamento de 23 ou aguarde para ser atendido. Central de cancelamento, Ricardo. Boa tarde. Com quem eu falo? Boa tarde. Oi, Ricardo. Tudo bem? Eu sou o Ronaldo. Oi, tudo bem, senhor Ronaldo. Qual o motivo da sua ligação? No que eu posso estar te ajudando e auxiliando na data de hoje? Ô, Ricardo. De onde é que está falando? Eu falo da central de cancelamentos e bloqueio de transações. Ah, tá. É porque eu recebi uma mensagem aqui sobre uma compra que eu não fiz. No valor de R$ 4.899, eu quero cancelar. Como é que eu faço? Ah, tudo bem. O senhor não tem reconhecimento, não perdeu o cartão, não foi vítima de furto? Não, não fui vítima de furto, nem perdi o cartão, meu amigo. Tá. Tá. O senhor é correntista de qual banco, senhor Ronaldo? Uai, você não sabe qual é o banco? Eu sei que eu sou correntista. Só um momentinho. Para mim, está localizando os seus dados, por gentileza. Ok, vê. Confirma o CPF do titular da conta. 1, 3, 5. Só um momentinho, por favor, tá? Ok. Só para confirmação, falo com o Ronaldo Lázaro Tiradentes. Exatamente. É ele. Correto. Dados localizados, o senhor não tem reconhecimento da transação. Nossos canais de atendimento é do Banco do Brasil, tá? Ah, Banco do Brasil. Ok. Isso. Seu cartão do Banco do Brasil se encontra, o senhor faz compras pela internet. Às vezes eu faço. Tá. Ah, o senhor não tem reconhecimento dessa transação? Não, essa eu não fiz, não. Não fiz. Tá, tudo bem. Aqui para nós, eu não tenho nem conta. A compra que apareceu aí para o senhor foi na Biojoias? Qual o valor que apareceu aí? 4.899. Isso, exatamente. Está constando essa transação com o seu cartão do Banco do Brasil, na Biojoias, na região de Curitiba. O senhor não tem reconhecimento dessa transação? Não, rapaz. Curitiba eu já não vou há mais de 20 anos que eu não vou lá. Exatamente. Aqui também está constando, está no perfil de transação, um pagamento via Pix, no valor de 3.999, para Marcos Vinícius de Oliveira, de Curitiba. O senhor também não realizou esse pagamento via Pix? Também não, meu amigo. Eu acho que estão fraudando aí. Exatamente, senhor Ronaldo. Senhor Ronaldo, a partir desse momento, o Cinto está te informando, mas o senhor está sendo vítima de uma clonagem cibernética, aonde os indivíduos estão agindo e compactuando com um novo vírus, que é chamado Eslováquia. O senhor já ouviu falar desse vírus Eslováquia? Ainda não, meu amigo. Ainda não vi. É um vírus muito grave, que eles conseguem estar encaminhando até mesmo por link, ou até mesmo alguns sites que o senhor pode estar acessando, do Instagram, Facebook, eles conseguem estar plantando um vírus no seu dispositivo celular, aonde que esse vírus é direcionado aos aplicativos, eles conseguem estar fazendo compras online, conseguem estar realizando pagamentos via Pix, e até mesmo congelando a sua tela, para que você não note as movimentações. É um absurdo isso. É um vírus muito grave, hein, senhor Ronaldo? E como é que eu me livro desse vírus, hein, amigo? A partir desse momento, vamos estar baixando um aplicativo do Banco Central, tá? Aonde vamos estar fazendo a varredura e a limpeza, e vai ser realizada a simulação e cancelamento de valor, para que o valor fique protegido, e qualquer valor que seja debitado da sua conta, seja estornado e você não vinha pagar por nada. Tudo bem, senhor Ronaldo? Que maravilha. Ó, a partir desse momento, eu acabei de verificar aqui uma duplicidade, um acesso de um iPhone 11, com a localização de Curitiba acessando a sua conta. Você tem reconhecimento? Lógico que não, rapaz. Isso é um absurdo. Tá, então eu vou estar bloqueando esse acesso, tá, senhor Ronaldo? Bloqueia, por favor, pelo amor de Deus aí. Exatamente, senhor Ronaldo, vai ser aberta uma investigação, juntamente com a polícia civil, para estar identificando se você está sendo vítima de um crime cibernético, ou se tem alguém do próprio banco vendendo seus dados pessoais, para terceiros estar clonando, porque é uma clonagem muito grave, aonde que ele teve acesso às informações sigilosas do seu aplicativo bancário, tá, senhor Ronaldo? Então é uma clonagem muito grave, tá? Tomara que não tenha acesso às minhas fotos, meus nudes, né, rapaz, aqui no celular. Exatamente, porque... Fotos íntimas, né, já pensou minhas fotos íntimas vazando aí? Isso, acessa a sua conta, por favor, do... Você consegue bloquear também, senhor Godiardo, de foto íntima? Isso, consigo sim, acesse seu aplicativo e clique em Pix para a gente bloquear. Agora, nesse minuto? Isso, acessa a conta. O aplicativo? Isso. Peraí, um minutinho só, estou abrindo aqui. Abri o aplicativo já, como é que eu faço agora? Isso, o senhor vai clicar na área Pix, por favor. Área Pix? Não, a partir desse momento, senhor Ronaldo, o senhor vai estar verificando se o seu saldo está normal, verifique se o saldo está normal da conta. Tá, aparentemente está normal. Isso, a partir desse momento para a área de estorno, para que qualquer valor que for debitado seja estornado, qual é o saldo em conta para a área de estorno? Minha conta está com... Está... 8 mil, eu recebi meu salário ontem, 8 mil e 900. Tá, a partir desse momento, vamos estar realizando a simulação de cancelamento, tá? Só um minutinho, por favor, tá? Para estar bloqueando o acesso desses indivíduos. Aham. Será que esses fraudadores estão em Curitiba? Será, hein? Isso, a partir desse momento, com a investigação que vai ser aberta, é daí que vamos começar já a identificar, tudo bem? Ok, tudo bem. E realmente... E vamos estar pegando a localização. A compra que chegou aí para o senhor foi no valor de 4 mil 899,99 centavos, né? Exatamente. Isso, exatamente. Só um momentinho, por favor. É... Clique na área Pix, por favor, senhor Ronaldo. Já cliquei, já apertei aqui. Área Pix. Tá. Aí apareceu o que aí para o senhor? Não, está em aberto. Aqui eu estava me ensinando, ia mexer no Pix. Aí o senhor clicou na área Pix, tem aí pagar e transferir? Ah, tá, tá, tá. Tem que pagar e transferir, sim. Isso. Aí apareceu o que? Lê para mim, por favor. Como é que é? Apareceu o que aí? Não, está em apagar e transferir. Eu não sabia responder. Isso. Depois de pagar e transferir? Chave, né? Chave? Aí aqui falou no meu ouvido. Chave, chave, chave. Isso. Apareceu o que aí? Chave Pix? Chave Pix, é. Aí apareceu o que o nome aí? CNPJ? É o CNPJ. CNPJ, CPF? É, exatamente. Só um momentinho, por favor, que eu vou estar te informando, tá? Tá. Você vai colocar aí, CPF. Agora eu vou. Vamos lá, no voo. 600. Pera um minuto, pera aí. Tinha que eu anotar aqui, porque senão... Para incluir o CPF. CPF, 600. 719. 719. 838. 838. Final 30. Final 30. Mas de quem é esse CPF? É do perito de estorno, tá? O senhor Cauã. Do perito. Olha só, miguelado. CEPF do que? O acesso dos indivíduos está pegando a localização do acesso deles e também verificar se eles trocou alguma senha de transação da sua conta. Tá. Coloca aí no aplicativo onde está pedindo o CPF aí, tá vendo aí o CPF? Então lá, 600, 719. 719. 838. Diz o 30. Esse CPF é de quem mesmo? É Cauã Franco Santos. Tem aí avançar, né? O senhor colocou o CPF, apareceu avançar? Coloquei, sim. Avançar. Cauã Santos. Confirmou aqui. Apareceu aí para o senhor? Apareceu o que aí? Botar o valor? Valor? Isso, o valor que o senhor vai colocar é o valor de 999. Mas que valor que é esse? É sobre o que? O trabalho do perito? Isso, é o valor da simulação e cancelamento de valor para tentar pegar a localização desse iPhone 11 para verificar se realmente os indivíduos estão acessando de Curitiba, tá? Pode colocar aí, por favor. Pera aí. Ok. Aí apareceu avançar, né? Eu fiz que mandei o dinheiro e não caiu na conta dele. Apareceu o que aí agora? Finalizar a operação? Isso, exatamente. Aí vai pedir para digitar a senha para verificar se ele trocou a sua senha de transação, tá? Ah, tá. Digitar minha senha que eu estou digitando aqui. Ok, meu. Já finaliza agora? Isso, finaliza. Tá. Ok, tá finalizado, tá? Você vai agora resolver o meu problema? Só um momentinho. Apareceu o que aí para o senhor, senhor? O senhor está fazendo os procedimentos corretos, senhor? Eu acho que sim. É, apareceu o que aí? Tá finalizado a operação. Tá, mas o senhor digitou a sua senha? Claro que eu digitei. O dinheiro não caiu na conta dele? Ele já tinha seis números, né? Como é o seu nome mesmo? Ricardo Lopes da Silva. Ô, Ricardo Lopes. Você acha que eu sou um imbecil, hein, Ricardo Lopes? Fale. Aí, minha gente, aí foi um festival de palavrão que eu não preciso colocar no ar para vocês. Eu escolha bem. E ele me escolha boa também. Então, troca de ofensa de lá para cá, para cá. Ele puto, porque o negócio, o dinheiro não chegou lá para ele, né? O dinheiro não chegava nunca, né? Então, vocês já viram aí como é que o negócio se operacionaliza um golpe. Muito bem armado, muito bem arquitetado. Um cara que fala muito bem. Na semana passada era uma mulher. Imagina envolver uma mulher nisso. Uma mulher vigarista num conto do vigário. É um golpe no Pix. Vocês viram aí a conversa toda de escamba para inserir lá no Pix o número do CPF que ele indica que é o CPF dele. E como ele via que o dinheiro não caía na conta dele, ele ficava assim, mas se eu estava fazendo tudo certo, eu estava fazendo certo. Claro que eu não estava fazendo, porque no meu celular não tem nenhum aplicativo de Pix. Eu não tenho cartão do Banco do Brasil. Agora imagina, logo eu, que sou a Larissa Manoela de Manaus, que dependo de tudo para minha mulher que manda no dinheiro. Eu só trabalho. Eu sou apenas o escravo dela. Quero denunciar publicamente isso aqui, até para comprar um milho e uma água de coco que eu preciso dela. Não tenho como fazer isso aqui no meu celular. Então, minha gente, a situação é essa aí. O golpe é esse, o golpe mais novo. Foram três mensagens que eu recebi na última semana nesse nível aí. Se chegar no seu celular essa mensagem com 0800, caia fora, que é golpe. Não é?